Próxima música aí eu acho que a maioria Eu acho que a maioria conhece aí É de um carinha chamado Steve Wonder Tá bom? Então bora lá Música A senhora está de Silva Senhoras e senhores, tudo viverá Música Senhoras e senhores, chora da Steve no macho Música Música Senhoras e senhores, Igor, saque na grava Música 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 Aí eu falo em quem acredita, né? Música 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 Música